Hoje é dia de... Parabéns pra você Nesta batata querida Muitas felicidades Muitos anos querida Então como é que é? É! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É ola! É ola! É ola! É ola! É ola! La! Ti! Um celular! Parabéns! Parabéns! 60 anos com esse corpício Não é belezinha? Parabéns Cebolinha!